Bom, vamos começar a explicar inequação logarítmica. E o que trata inequação logarítmica? A gente tem que lembrar que sempre que a gente tem uma equação entre as partes da equação, ou a gente tem um sinal de igual ou diferente. Quando se trata de uma inequação, a gente tem maior, menor, maior igual e menor igual. Portanto, para resolvermos a inequação logarítmica, a gente tem que lembrar o seguinte, que é através das condições de existência. Quais são as condições de existência? O que a gente chama de C, que o logaritmo de B na base A tem que ser da seguinte forma. A base tem que ser maior que zero, a base tem que ser diferente de 1 e o logaritmando tem que ser maior que zero. Posteriormente a fazer esses testes e essas equações, nós fizemos a intersecção dos intervalos na reta real. Isso vai nos permitir encontrar o conjunto solução. Só que temos dois tipos de possibilidade. Ou a gente tem uma função crescente, um f de x de logaritmo de x na base A, onde a base é maior que 1 e aí será crescente, e aqui eu mantenho o sinal da inequação, ou eu tenho uma base que está entre zero e 1, ou seja, vai ser fracionária e ela é decrescente. Nesse caso, muito importante lembrar, tem que inverter o sinal da inequação para a resolução.